Ah, que maravilha o dia amanhecendo E como é suave a brisa me beijando Que estasiante o meu corpo molhado Como excitante o sol me possuindo Um peixe frito e um chope gelado Ah, tanta ternura numa tarde e noite E como é romântico o som de um piano Sim, estou curtindo a fina comidinha E nas cabeças só caipirinha Vinhos chilenos e remi martin Muito bom Sei que a minha alma só está cantando E os meus sentidos só estão sentindo Porque você está aqui me amando Sei que a minha alma só está cantando E os meus sentidos só estão sentindo Porque você está aqui me amando Ah, que maravilha o dia amanhecendo E como é suave a brisa me beijando Que estasiante o meu corpo molhado Com excitante o sol me possuindo Um peixe frito e um peixe frito e choque gelado Ah, tanta ternura numa tarde e noite E como é romântico o som de um piano Sim, estou curtindo a fina comidinha E nas cabeças só caipirinha Vinhos chilenos e remi martin Muito bom Sei que a minha alma só está cantando E os meus sentidos só estão sentindo Porque você está aqui me amando Um abraço e a minha alma só está gostando Obrigado